Há 10 anos, Grace começou a perder o controle sobre o peso do corpo. A vida sedentária contribuiu para que a advogada de 1,64m de altura chegasse aos 115kg. História que começou a mudar ano passado, quando Grace fez a cirurgia de redução do estômago por videolaparoscopia. Eles fazem seis furos no nosso abdômen e por ali eles trabalham. Então, ficam cicatrizes muito pequenas, no máximo 2cm a maior cicatriz que eu tenho. É muito fácil, inclusive, de cuidar. E o pós-cirúrgico é muito tranquilo. A cirurgia que transformou a vida de Grace agora também está disponível no Sistema Único de Saúde. O procedimento vai se somar às outras técnicas para redução do estômago, já oferecidas pelo SUS. A principal diferença é que na chamada cirurgia aberta é feita uma incisão de 10 a 20cm no abdômen do paciente. Já na cirurgia por videolaparoscopia, o médico faz seis pequenos furos no abdômen, de meio a 1cm cada, por onde introduz os instrumentos necessários para a operação, inclusive uma microcâmera para a visualização do estômago. Enquanto a cirurgia aberta leva em torno de três horas e requer de dois a três dias de internação, a cirurgia por vídeo é feita em média em uma hora e necessita de apenas um dia de internação. Possibilitando uma recuperação mais rápida, uma permanência hospitalar durante a internação mais curta, um retorno ao trabalho mais rápido também e uma dor pós-operatória menor, uma vez que a incisão é muito menor. Ano passado foram realizadas 8.100 cirurgias de redução do estômago pelo SUS, ao custo total de 52 milhões de reais. Com o novo procedimento por vídeo, a expectativa é que aumente o número de operações pela rede pública. Mais uma vantagem para um sistema de saúde, que é liberar mais rapidamente o leito hospitalar. E se aquele leito em um hospital é dedicado à cirurgia bariátrica, obviamente ele vai duplicar a sua produtividade com a incorporação do procedimento pelo hospital. Eu sou outra Grace hoje, uma pessoa disposta, uma pessoa que tem ânimo para fazer as coisas, eu estou sempre feliz.